Cade The Elephant acabou de lançar uma música, no mesmo dia que Turn On Pilots, eu acabei de escutar a de Turn On Pilots, agora eu vou escutar a de Cade The Elephant, então tipo assim, o meu eu de 2019 estaria... Ah, e saiu um clipe do Bring Me The Horizon também. Meu eu de 2019, do ensino médio, estaria em trantos agora. Cade The Elephant, eu descobri alguns anos atrás, o álbum que eu descobri eles foi o Social Kills. Tipo, eu já conhecia algumas músicas e tal, mas é que eu fui conhecer mesmo, de parar pra escutar, foi no Social Kills, que é o último álbum deles. E aí eu, tipo assim, eu gosto muito, teve umas épocas que eu escutei mais, escutei menos, mas eu voltei a escutar recentemente e... Porra, Cade The Elephant é muito bom, tá ligado? É, tipo, porque eu gostava muito desse indizinho e tal, quando eu tava no ensino médio, aí depois que eu fui, né, virando gente, eu fui meio que parando de gostar tanto desse, tipo, ah, Arctic Monkeys, Cade The Elephant, o próprio Turn On Pilots. Tipo, eu fui vendo, mano, tipo, não é tão bom quanto eu achava, só que Cade The Elephant é uma que eu escuto hoje e eu fico, ah não, é bom como eu achava. Então, Arctic Monkeys tem coisas boas, mas tem coisas também, então, e aí tem, tipo, Turn On Pilots, a mesma coisa, tipo assim, quase tudo é ruim, mas eu ainda gosto. É, The Neighborhood, por exemplo, eu escutava, é tipo, é, é, claro, mas Cade The Elephant é, tipo assim, eu continuo achando bom, tô no hoje em dia. É, eles lançaram uma música um tempo atrás, a Neon Peel, eu escutei, não sei lá, eu achei bem foda-se, não achei boa, não achei ruim, achei, assim, bem foda-se, é, o que é ruim, né, mas é, enfim, vamos escutar essa agora, Out Loud, é isso. É, lenta. E? Eu, assim, não costumo gostar muito de música lenta, tá, mas tem, tipo, no último álbum deles, por exemplo, eu gosto de Good Bye. A gente é lenta. Goodbye, goodbye. Mas enfim. Será só isso mesmo? Não. Ele deve parar agora. O que é? Ah, chato. Não é ruim. Achei a mixagem muito boa, muito bonita. Tipo, a voz dele tá bem... Tá na frente, assim. Bonita, tipo, essas cordas e tal. Tinha tudo muito bonitinho, tipo, a produção e tal. Mas chato, né? O bagulho é... Qualquer pessoa poderia ter feito. Se você colocasse nessa música aí o nome... Sei lá. Quem faz balada aí? Aquele que a mãe escuta. Luiz Capaldi. É, tipo... É nada mesmo, entendeu? Não tem nada deles nessa música. É bem parecido. Tá ligado. E... E é isso. É só uma balada de piano como qualquer outra. Não é ruim, mas é tipo... Nossa, vai ser o álbum também no mesmo dia. Sei lá. Tipo, sinceramente, baseado nas duas músicas que se lançaram... É, fico um pouco... Com receio desse álbum. Porque se esse é o single que eles escolheram... Sei lá. É foda, viu? Acabei de falar bem, tá ligado? Enquanto eu acho que era bom. Mas eu espero que seja bom. Espero que as músicas sejam melhores. Assim, eles têm um histórico de os singles deles não serem tão bons. Eu penso nos outros álbuns, tipo... No último álbum era Ready to Let Go, que é boa, mas... Tem umas muito melhores. E Social Cues também, enfim. Tem umas muito melhores. É... No outro que Trouble, por exemplo, que é a pior música do álbum. É a... O single. Enfim. Veremos, né? Não tem muito o que falar. O vídeo vai ter dois minutos. É... É isso. Parra.